Oi, maçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje eu vou testar aqui uma receita do livro Diz que é uma receita que deixa o cabelo macio e brilhante Com as coisas facinhas que tem na gaveta da geladeira, gente do céu Se você tá com aquele cabelo com aspecto seco Aquele cabelo que você passa na rua e ninguém olha Aquele cabelo que você pode visitar uma creche Que você não pega pior e que nem um pior e quer morar ali Aquele cabelo que se tá com fogo ele chega a estralar Sabe aquelas pontas secas, assim? Que você bateu o cabelo e perigoso furar o zóide 1? É por ser essa receita, fuma do céu Diz que essa máscara ajeita toda a sua vida A vida do seu cabelo, lógico Que pra ajeitar a vida do pobre é só se tirar o nome do SPC, né? Mas isso não tem aqui no livro Mas pelo menos pro cabelo nós vamos dar um jeito Fique aqui que você vai aprender, você vai ver que é facinho Eu vou testar no meu cabelo e tomara que funcione Se funcionar no meu, há de funcionar no seu também Mas é muito importante que você se inscreva, fuma do céu Você precisa se inscrever Eu acho que dá cabelo seco de mim de nervo de saber que vocês não estão escrevendo Ele tá de esquentar a cabeça Eu tenho certeza disso Mas se inscreva, fuma, ajuda eu aqui Quem já tá inscrito, aperta o joinha Que o joinha é muito importante Que ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desses vídeos E aperta o sininho também Que daí, quem sabe o YouTube avisa vocês que tem vídeo novo, né? Mas não avisar todo dia até aqui Então vamos acabar com o nosso cabelo seco agora, fuma Nós vamos ter o cabelo macio e brilhante E no livro tá falando que é pra nós usar uma colher de azeite, fuma Só que o livro é de Portugal E eu não sei se em Portugal azeite é o azeite de oliva Ou eles chamam o óleo de cozinha de azeite Eu prefiro achar que eles chamam o óleo de cozinha de azeite, fuma Porque eu não tenho azeite aqui em casa Vocês sabem que pobre só vê azeite na vida Quando ele é chamado pra almoçar na casa do rico Ou quando ele junta o dinheiro e vai no restaurante Que daí é aquele óleo misturado com três pingos de azeite Que é pra dar um cheiro pro pobre ficar feliz, né? Eu fico feliz Então eu vou usar esse daqui, ó Azeite de soja Colocar meia cuhé, fuma Não é pra colocar bastante, não Senão vai matar todos os seus piões de esticado no meio do óleo Ó, meia cuhézinha aqui E vamos pôr no tacho Quando eu era mais novo, tinha umas meninas na minha escola Que passavam óleo de cozinha pro cabelo Na hora que nós íamos fazer educação física no sol O cabelo deles chegava a feder ovo frito Pensa o fedor de menina oleosa correndo Já não bastava o sovaco, né? Bom, agora aqui tá dizendo que é pra colocar Maionese Só que aconteceu um acidente Eu não tenho maionese em casa E eu só tinha 10 real Daí eu falei assim O que que eu vou fazer? Eu não vou comprar um pote de maionese, né? Fui lá, comprei um lanche E falei que eu queria sachê Daí eu pensei Cês vão mandar sachê de maionese pra mim, né? Olha, mandaram um monte de sachê a fubá Mas pergunte se veio maionese Só ketchup e mostarda Falei Meu Deus, como que eu vou hidratar meu cabelo agora Pra fazer vídeo? Daí eu já tinha gastado meu 10ão também Comi aquele lanche pensando na vida, né? Daí eu fui lá na mãe E catei o pote dela de maionese Mas essa maionese aqui, gente Era pra mãe fazer maionese de batata No final de semana Daí a mãe deixou usar uma colherada Falei, só uma colherada Não vai acabar com a minha maionese Eu vou pegar aqui Uma colher de maionese De ação da mãe Ó, fubá Uma colher meio com dó ainda Que é pra mãe fazer maionese pra visita Depois as tias vai em casa Se elas não comem maionese Não comem as coisas boas Eles saem falando que a mãe não dá comida pra eles Na sua casa não precisa ser realmente não Qualquer maionese que tiver tá bom Aquele resto de maionese ressecada Que tá na lata Que faz três vezes que tá na sua geladeira Serve também Então eu já coloquei aqui a maionese e o óleo Fubá Imagina o sebo que vai virar esse cabelo Né, tomar que funcione Agora a mulher disse Que é pra colocar uma banana Eu achei essa banana preta aqui Não tinha outra banana Ó, e tá até suada, coitado Sem como que não parecia um mosquito lembé aqui ainda Sabe aqueles mosquitos torvinhos Que ficam em beira de banana Então vamos abrir a banana aqui Senhor glorioso Tá até cozida por dentro, ó Eu não gosto de comer banana assim Mas eu comprei lá no mercado Madurou muito Crede aos pais, gente Essa banana tá tão feia Que se você der pro macaco Ele pincha na sua cara de volta Nem macaco come a banana preta dessa Então vou cortá-la em pedaços Que cortar não, né Vamos arrebentar com a mão Aí eu não gosto de comer essas ferpinhas Da banana, vocês gostam? Não gosto de comer a ferpinha Né, a pontinha Pronto, ó E agora, Fubá Nós vamos amassar essa mistura aqui Acho que é até bom que a banana Seja bem madura Que fica mais fácil de amassar, né Amassar bem Até virar uma mistura homogênea Que tá escrito ali no livro Eu acho que deve ser bom, Fubá Porque como eu falei pra vocês Esse livro é de Portugal E a gente não vê na televisão A gente não vê numa revista A gente não vê numa internet Uma portuguesa do cabelo feio Então eu acho que deve ser isso Então vamos amassar aqui Bem amassadinho, Fubá Pra nós poder ver que jeito vai ficar Espera aí Ó, e hoje nós estamos passando Só comida no cabelo, né, Fubá Cê veja que o pobre é uma pessoa Tão moderna Tão pra frente Tão assim do futuro Que uma cesta básica Na casa do pobre Serve tanto como uma cesta de comida Como uma cesta de cosmético Porque o pobre tanto come Quanto ele passa no cabelo E nós espumei, não é mesmo? Pronto, Fubá Mexi aqui, ó Ó, ficou assim Uma consistência de creminho Com leves caroços de banana Eu acho que se você bater Com a batedeira, Fubá Fica bem líquido Talvez fique melhor Mas eu não tava aguentando Mas bater aqui Tava dando tendinita na minha mão já Mas deve tá bom O cheiro tá estranho, Fubá Vou ser sincero Tá um cheiro estranho Eu sei que vocês querem que eu Que eu experimente Pra saber que sabor que tá, né Hoje dá pra experimentar Que é só comida Então, né, não há de fazer mal Mas deixa eu experimentar aqui Só um pouquinho Pra não dizer Ó, pega com a mão aqui, ó Deixa eu colocar ela ali Ai Ai, Fubá do céu Ai, chegou a aguar, meus olhos Ai, o sabor meio assim De crente aos pais Com Deus que me perdoe Não experimente, Fubá Eu acho que essa combinação Foi feita pro cabelo mesmo O cabelo do sovaca ainda, né Não é nem daqui Mas vamos passar igual tá no livro No livro, gente Não fala que é pra lavar o cabelo Só fala que é pra passar Então, vamos só passar aqui Deixa eu ver bem aqui Pra ver se é verdade É verdade Então, vamos só passar no cabelo E eu ver o que acontece, né, Fubá O bom é que se tiver alguns carocinhos de banana Aqui você já dá uma carcada assim, ó Que já termina de derreter Aí eu já tô ouvindo grito de socorro aqui É dos meus piões Tô passando com a cuiae assim, Fubá Não tem problema Porque essa cuiae é a cuiae da visita Então se você vier aqui na minha casa Me visitar um dia Ó o que eu espero Não peça comida aqui Vamos passar bem passadinho O meu cabelo é um cabelo Que ele não fica macio Ele fica fofo Ele não fica brilhante Ele fica engraxado Eu não entendo o que que acontece no meu cabelo Parece que ele vai de encontro de tudo que não presta Apesar que a mãe falava isso pra mim, né, quando eu saía Não ande com gente assim Parece que você vai no encontro de tudo que não presta Mas como que eu não vou, gente Se eu faço parte do que não presta Eu respondo pra vocês Às vezes que vocês falam que quer vir aqui conhecer eu aqui na minha cidade Vocês vão achar um beldo no bar Bebendo, mexendo com os outros Eu não passo disso Vou passar um pouco na testa também Que eu tô com uma testa meio ressecada Vai que já faz alguma coisa boa, não é mesmo? Passar aqui em cima Se cair nos olhos é só berro, meu Esse livro foi um abenço pra nós, né, Fubá? Porque essa banana, por exemplo Eu já ia jogar fora E tá caríssimo dedo e banana aqui na minha cidade A gente não compra mais por dedo Compra por quilo, né? Antigamente com um real você vinha cheio de banana pra casa Hoje com um real malemás você dá uma mordida no mercado Tem que sair correndo E a gente que é pobre tem que contentar com banana nanica ainda Daquela mais comunzinha Se a gente pensar numa banana maçã Numa banana prata Numa banana diferente que seja O dinheiro já não dá Daí ou você compra banana ou você compra arroz Nossa, Fubá Se no passar da minha mão no meu cabelo Eu já tô sentindo uma maciez melhor que muito condicionador de mercado A L'Oreal chega a chorar sangue de ver a gente passar essas coisas Mas a gente passa, né? Bom, já passei bem Agora ali, Fubá, no livro tá dizendo que é pra deixar esse negócio curtindo na nossa cabeça Por uma hora, Fubá Não falou que é pra pôr toca Não falou que é pra pentear Não tá falando nem que é pra pôr uma sacolinha Cês acreditam? Deixou nós no relento assim Então vou esperar aqui, Fubá Uma hora Daqui uma hora eu volto pra nós ver Espera aí Pronto, Fubá Já passou uma hora Tô com a cabeça até azeda Ó, e veja que já preteou aqui os carocinhos de banana Cês tão vendo? Consegue ver aqui, ó De perdinho A minha cabeça tá cheirando quando cê joga a casca de banana no lixo E fica dois, três dias e esquece de colocar pro caminhão passar a pegar Daí a hora que cê vem juntando mosquito Cê vai lá e dá um nó na sacolinha que é pra não feder muito Eu tô com aquele cheiro na cabeça, gente do céu Só falta juntar mosquito em volta Tá azeda a coisa, meu Mas eu vou lá lavar, Fubá Porque agora no livro tá dizendo que é assim Que é pra lavar com bastante água morna Não é pra passar shampoo Então eu vou tomar um banho bem demorado Banho com água morna caindo Que é pra tirar bem o produto Já venho aqui contar pra vocês como que eu tô me sentindo E como que eu tô sentindo o meu cabelo Espera aí, Fubá Pronto, Fubá Lavei com água morna Sem shampoo Igual o livro falou Passei bastante água morna Mas meu cabelo tá uma catinga de banana Que vocês não imaginam Ai, senhor, tá numa situação assim, ó E se você fizer esse negócio do cabelo Você nunca vai passear num zoológico Ou numa floresta Que é perigoso pular 17 tipos de macaco da sua cabeça E pular com a boca, assim, chupando já Tá bem com o cheiro de banana mesmo Tá cheirando aqueles doces de banana do mais jaguara Que os pais dão pras crianças parar de gritar na porta do bar Mas assim, no livro tá prometendo um cabelo macio e brilhante Macio ele tá, Fubá E brilhante, ó, o que vocês acham? Ele tá brilhando? Deixa eu dar uma penteada pra vocês que ele tá brilhando Ó, tá com brilho, Fubá Mas no livro não falou desse cheiro de banana Agora eu vou subir lá na casa da mãe pra almoçar Eu vou pro sol com que cheiro que eu chego lá, gente? Que é aqueles doces de banana bem apurado Ai, gente do céu Eu sei que eu já gravei esse vídeo aqui Mas eu tô invadindo aqui o momento do fim do vídeo Porque eu achei exatamente o cheiro que tá na minha cabeça E eu precisava contar pra vocês Tá cheirando aquelas bananas fritas de restaurante do mais barato Sabe aquelas bananas que é gostosa? Mas tem aquele cheiro de banana frita É isso que tá cheirando na minha cabeça, gente do céu Tá macio, mas tá brilhante Mas tá cheirando banana frita Mas ó, Fubá Se você não liga pro cheiro, você faça Que ficou bem maciozinho mesmo Brilhante ficou mais ou menos também Faça na sua casa, Fubá Qualquer coisa você lava Se juntar mosquitos Se pular um macaco, você lava Mas eu vou deixar aqui, né? Porque vai que a hora que seca Bem sai o cheiro também A gente não sabe Mas eu não tô confiando muito não Fubá, você gostou desse vídeo? O que você achou desse produto milagroso De fundo de gaveta de geladeira? Você passaria na sua cabeça? Passe, Fubá Porque eu acho que você tá precisando Eu tô sentindo daqui Que seu cabelo tá precisando Uma maciez Pra um brilho Faça e depois vocês contam pra mim Aqui embaixo tem uma playlist Cheia de as coisas pro cabelo já Se vocês quiserem mais receita do livro Eu trago Tem bastante coisa Vocês sabem disso, né? Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois, Fubá Porque você há de gostar E sorria bastante E sorria sempre Com cabelo seco e tudo, Fubá O importante é sorrir Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau